A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a erro Pra que Tu cresças em Vox Mais e mais E como serafins que cobram o gosto ante a Ti Escondem o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a erro Pra que Tu cresças em Vox Mais e mais E como serafins que cobram o gosto ante a Ti Só Teus olhos me veem De baixo ou de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a erro Pra que Tu cresças Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobram o gosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a erro E que diminua a erro Pra que Tu cresças Senhor Mais e mais Mais e mais O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem De baixo De baixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer E o Santo dos Santos E o Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem De baixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer A fumaça me Aleluia 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 No céu em todos os cantos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de duas asas É o meu abrigo Meu lugar sempre é bom Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer